Olá, torcedor palmeirense, eu HP comentarista esportivo do Nação Alfverde voltei pra trazer o seu giro de notícias e novas informações do nosso verdão querido. Peço agora pra que vocês se inscrevam em nosso canal e ativem o sininho das notificações pra poderem receber todos os dias as novidades do nosso grande e amado verdão querido. Então põe na tela aí Gustavão! E eu já iniciei essa terça-feira de calor mó ignorante aqui no Nação Alfverde dizendo que gostei de saber que teremos grandes reforços pra essas próximas e importantes partidas de nosso amado Palmeiras. Estou me referindo ao William do Bigode e ao Rafael Veiga que já foram liberados e estão disponíveis pra nossa comissão técnica pra voltarem ao nosso time titular. E já imaginando a escalação que provavelmente teremos eu prevejo que o Abel Ferreira vai querer colocar junto nesse meio de campo o Veiga e o Lucas Lima que pelo futebol que eles vêm demonstrando pode acreditar que tem tudo pra dar certo viu? Eu sei que pelo crescimento que eles vêm obtendo a cada partida o nosso time vai ter na certa muito mais chances de gols e quem vai agradecer isso além de nossa torcida vão ser os nossos atacantes que irão receber inúmeras oportunidades de gols. Vamos aguardar pra ver como vai sobressair essa dupla nessas próximas partidas mas tenho certeza que eles têm tudo pra ser os melhores meias desse brasileirão e sei que muitos inscritos vão concordar com isso pois também estão vendo que eles estão contribuindo muito mais pro nosso time e eu diria a vocês que hashtag eu nunca critiquei. Eu sempre costumo dizer aqui que não é à toa que hoje o nosso verdão tem um time dos que mais cria oportunidades de gols nesses campeonatos todos e sei que a gente tem que manter as chuteiras no chão e torcer pra que o futebol cresça cada vez mais por conta disso. Eu ainda digo pra vocês que pelos números que o nosso time vem tendo hoje é um dos melhores desse campeonato brasileiro e também dos demais campeonatos disputados. Eu não me canso de falar aqui que grande participação disso é por conta de nosso treinador ferreirão carinhosamente chamado por muitos torcedores como aliás costumávamos chamar ao escolar e de felipão pois esse senhor técnico português está a cada dia ganhando o nosso respeito e admiração ainda mais pelo estilo do nosso elenco de jogar e não é à toa que estamos vendo que ele tem seu início de trabalho superior ao seu conterrâneo Jorge Jesus chamado de mister pois então o nosso é o King e isso tudo comparado ao de outros técnicos estrangeiros que passaram recentemente pelo futebol brasileiro e não tem como negar a não ser a imprensa marrom e cheirística. Eu quero deixar claro que não é bom ficar o comparando com outros treinadores mas sei que esse desempenho no momento é de fundamental importância para ver o quanto ele pode ainda render por aqui e o quanto vem sendo importante pro nosso verdão. Olha Galiote Barros essas vocês acertaram e aproveito pra deixar registrado aqui dois chupas. Chupa São Paulo e chupa Ângel Ramírez. E eu que venho direto falando aqui que devemos ficar de olho na próxima janela de transferências digo pra vocês que vai haver clubes de olhos muito abertos em certos jovens que estão se destacando em nosso verdão e um deles que eu não cheguei a falar aqui ainda é o Renan Vitor que já brilha com essa nossa camisa ao viver de desde os tempos da base e agora com esse seu destaque no profissional já está começando a chamar a atenção de alguns clubes europeus que devem aproveitar a janela pra tentar fazer uma sondagem e provavelmente uma proposta direta pra ele. Eu falo pra vocês inscritos que se depender da nossa diretoria ele não sairá tão cedo daqui a não ser que algum clube top pagar a multa recisória de 200 milhões de reais e eu sempre vejo vocês inscritos perguntando quando é que o Henry vai ganhar a sua oportunidade aqui em nossa zaga. Pois bem ele já está retornando aos gramados e se tudo der certo é só uma questão de um tempinho pra ele subir pro nosso profissional e também brilhar lá em cima. O que vocês acham disso sinceramente com esse tanto de zagueiros que temos no elenco? Digam aí! Eu também vejo muitos de vocês em dúvidas se o Paulo Nobre poderá ser presidente mesmo não sendo conselheiro do clube e tenho pra lhes dizer que ele pode sim pois ele teve um tempo mínimo de quatro anos como conselheiro durante esses anos todos de Palmeiras e ainda digo pra vocês que qualquer torcedor que um dia quiser ser presidente do Verdão precisa passar por esse processo de tempo decorrido dentro do clube pra então conseguir se candidatar. Será que eu ganho? Brincadeira mas não dá pra mim não. Aproveito pra tirar outra dúvida que vejo muitos questionarem que é sobre o Balbuena aqui no Verdão e eu falo pra vocês que mesmo Gustavo Gomes o indicando como uma possibilidade de contratação dele pra cá a nossa diretoria só vai buscar um negócio no ano que vem e se realmente precisar de reforços nessa boa zaga. Eu vejo que o time dos cheirinhos deve ser o destino dele caso ele esteja disposto a voltar pro futebol brasileiro nessa próxima janela mas segundo o técnico inglês Moyes ele não sai do West Ham tão já mas eu quero saber se vocês veem mesmo a necessidade de reforçar ainda mais a nossa zaga. Falem aí. Em nosso habitual papo reto o primeiro inscrito de hoje é o Anderson Maciel. Eu também estou bastante orgulhoso com esse futebol que o nosso Cristiano Ronaldo vem mostrando dia a dia em nosso querido Palmeiras viu? Eu já cheguei a falar aqui pra vocês meses atrás que ele só iria conseguir mostrar seu futebol quando alguém o colocasse pra fazer a função onde ele melhor sabe atuar. Eu peguei até as atuações dele na época de Atlético Paranaense como parâmetro e sei que ele não é aquele jogador que busca o drible no conhecido um contra um mas ele consegue se destacar com sua velocidade que é seu ponto forte e ainda bem que o nosso treinador conseguiu enxergar isso nele e pra nossa grande alegria ele vem nos ajudando nessas partidas decisivas e marcando até uma boa sequência de gols e deve chegar ao 100 no ano que vem. Olha rimou. Eu não sei vocês mas eu vejo hoje como um dos jogadores que é titular absoluto desse atual elenco que está à disposição do Abel Ferreira e isso nos faz mais felizes no momento. Eu te agradeço inscrito Anderson por participar aqui no canal. Abraços fraternos. O segundo inscrito é o Ed Carlos de Paula. Então amigão eu também estou esperançoso e torcendo demais pra que a gente consiga ganhar mais algum título nessa temporada mas tenho que lembrar a todos que a gente tem que manter as chuteiras no chão e a esperança lá no céu e continuar apoiando ao nosso elenco até o final pois sei que a nossa torcida está sendo fundamental nesse momento de mudanças em nosso Palmeiras e vejo que o elenco está mesmo unido pra trazer o que for possível pra nossa torcida. E eu não sei vocês mas eu quero demais a Libertadores por exemplo mas sei que o Brasileirão por ser em pontos corridos tem de ser também uma das prioridades de nosso Palmeiras pois é o mais provável de se garantir em tão breve espaço de tempo. Obrigado inscrito Ed Carlos por sua presença diária aqui no canal. Valeu amigão. Agora é um inscrito Allan Kardec. Será ele? Eu vejo até alguns de vocês querendo ver o MC Deivinho de volta pra cá e sei que se o Alavés não quiser garantir a compra dele ou até mesmo aparecer outro clube interessado é muito possível que ele retorne sim pra cá e o Ferreirão dê um jeito nele. Digo que quem vai decidir se ele vai ou não ser reintegrado ao elenco será o nosso treinador e se isso mesmo acontecer eu não duvido muito dele conseguir ainda ser um diferente destaque nesse time viu? Eu digo isso aqui porque hoje a gente consegue ver que em todo o lance a bola chegando com qualidade no ataque e sabendo que ele tendo essas oportunidades de gols conseguirá na certa saber aproveitá-las. Eu pego de exemplo o título do Deca onde ele ganhou a titularidade por saber fazer gols e falo mesmo do Miguelito Borja que pode voltar pra cá e ainda conseguir mostrar o seu futebol de goleador e rei da América porque ele vem impressionando a todos pelo Rúnior Barranquilla. Valeu inscrito Kardec por estar interagindo aqui comigo. Até mais meu amigo. E o último inscrito é o Rudyard Ribeiro. Eu tenho visto que ele vem se destacando e muito pelo Ceará e sei que ele é um dos destaques desse brasileirão e pelo que vejo direto ser comentado aqui em nosso chat é de alguns torcedores do nosso verdão pedindo essa contratação dele e até já cheguei a falar aqui que nesse momento atual não passa pelo planejamento de nossa diretoria em contratá-lo mas eu não vou duvidar muito que isso aconteça no ano que vem pois sei que o Abel Ferreira está de olho em muitas opções que podem reforçar o nosso Palmeiras e aqui de nosso país e ele pode estar entre esses nomes que muito provavelmente podem chegar ao nosso elenco na próxima temporada. Eu digo ainda pra vocês que idade não é problema pois sabemos que o Keno por exemplo veio pra cá com 27 anos onde ele conseguiu mostrar todo o seu talento e com os dribles e é mesmo uma pena que foi vendido rapidamente pro exterior. Muito obrigado inscrito Rudyard por estar acompanhando ao Nação Ovi Verde. Abraços do HP. Eu agradeço a todos os inscritos que nos acompanham e comentam em nossos vídeos e espero que vocês continuem nos prestigiando pois vamos estar de olho em vocês diariamente pra trazer as respostas nos próximos vídeos, beleza? Só lembrando a vocês que iremos olhar quem é inscrito no canal e sempre esteja aqui nos assistindo diariamente, ok? Bom, eu tô ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso verdão e retorno amanhã se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes pros nossos vídeo posts diários e continuem assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito ama esse nosso verdão, Deca Campeão. Até amanhã e avante Palmeiras sempre, que de fato é campeão. Idade Verdão, quem tem dez tem mais, quem não tem corre atrás. Transcrição e Legendas Pedro Negri